Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco Santos e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer live para melhores amigos no Instagram. Então se você quer começar a fazer suas lives com seus melhores amigos no Instagram, você está no vídeo certo. Se você não sabe fazer isso, fique tranquilo que nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo nesse tutorial como fazer live para os melhores amigos no Instagram. Beleza? Então fica ligado nesse vídeo, fica ligado nesse tutorial que você vai aprender muito simples e muito fácil começar a fazer live no Instagram para melhores amigos. Mas antes pessoal, bem rapidinho aqui ó, eu quero compartilhar com vocês os ganhos que eu estou tendo aqui com o novo aplicativo, tá galera? Olha só a quantidade de piques que eu estou ganhando nesse aplicativo. Inclusive ele está pagando 20 reais no cadastro, tá pessoal? E eu fiz um vídeo aqui mostrando passo a passo como funciona e como você ganha dinheiro nesse aplicativo. Vou deixar passando nos cards aí para vocês, beleza galera? Bom pessoal, o primeiro passo aí para estar começando as suas lives aí com seus melhores amigos, você precisa estar acessando o Instagram, né? E galera, vocês vão clicar aqui no perfil de vocês. E aqui galera, vocês vão clicar nos três pontinhos na parte de cima do lado direito aí galera ó, para iniciar a live, tá? Clicou aqui e vai fazer algumas configurações aqui ó, você vai clicar aqui em amigos próximos, beleza? E aqui você vai selecionar os amigos que você quer que participe das lives, tá? No caso, os seus melhores amigos. Um exemplo, vou colocar essas duas pessoas aqui e aqui tem a opção de pesquisar também caso não apareça aqui, beleza? Então, clica aqui em pesquisar ou pesquisa aí o nome do seu amigo que ele vai estar aparecendo aí e aí você seleciona ele aí, tá bom pessoal? É muito simples, não tem muita burocracia não. Só clicar aqui no circulozinho aqui para selecionar. Selecionando aí os seus melhores amigos, você clica em concluir e prontinho, já está selecionado aqui. Para iniciar a live aí, vocês cliquem aqui nesse pontinho de mais aqui galera ó, clicou aqui, clica na opção transmissão ao vivo, beleza? Clicou aí em transmissão ao vivo, vocês vão ser redirecionado para cá. É aqui que você vai fazer a configuração, beleza? Você vai clicar aqui ó, no olhinho aqui galera ó, clicou aqui e seleciona aqui pessoal, essa outra opção aqui tá? Porque você pode estar fazendo live você sozinho ou com os melhores amigos que você selecionou lá, tá bom? Feito isso, clique nessa opção definir público, que aí você vai estar fazendo a live aí com seus melhores amigos, tá bom pessoal? É só clicar no botão iniciar a live, ninguém vai ser notificado a não ser aí os seus melhores amigos, tá bom? Bom pessoal, basicamente assim que funciona, assim que você consegue aí estar fazendo live com seus melhores amigos através do Instagram. Eu espero ter ajudado vocês, se eu te ajudei, deixa teu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, para que toda vez que eu postar conteúdo aqui no canal, tutorial aí, você será notificado pelo YouTube, e aí você também vai estar me ajudando no crescimento do canal, beleza? Valeu, tamo junto e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.